Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou a doutora Vivian Koski, eu sou oncologista e neste canal eu falo tudo sobre oncologia. No vídeo de hoje eu vou falar sobre uma curiosidade que muitos têm. Será que a quimioterapia dói? Foi uma pergunta que uma inscrita minha me fez e eu resolvi fazer esse vídeo para vocês. Se você gostou do tema, me acompanhe aqui até o final. Se você ainda não está inscrito, aproveite, ative o sininho das notificações, se inscreva e não esqueça de dar um like se você gostar desse conteúdo. Essa dúvida é uma dúvida muito comum para quem vai começar uma quimioterapia. E a pergunta é, doutora, a quimioterapia dói? E a resposta é, não. A aplicação da quimioterapia, ela não dói. O fato é que para que ela seja aplicada é necessário, muitas vezes, um catéter central, que nós chamamos de portocat, que é um catéter permanente que o paciente precisa ficar durante toda a quimioterapia, durante o tempo que ele vai fazer a quimioterapia. É um catéter especial que é implantado pelo cirurgião vascular. Existem também quimioterapias que não exigem esse portocat, onde a gente pode fazer nas veias periféricas, como se fosse pegar uma veia para tomar um choro ou algo assim. Existe também uma outra forma da infusão da quimioterapia, que é através de um catéter temporário chamado PIC. O fato é que, o que pode doer durante a quimioterapia? A punção para infundir a quimioterapia. Então, não é a quimioterapia que dói, mas sim a punção que é feita para a infusão da quimioterapia. Então, por exemplo, se o paciente tem um acesso difícil, uma veia difícil, pode ser sim que ele sinta a dor quando o enfermeiro for acessar a veia. Outra questão que pode dificultar o acesso é que, às vezes, no primeiro ciclo de quimioterapia, o paciente está um pouco nervoso. Então, ele contrai os músculos do braço, dificultando o acesso ali da quimioterapia. O portocat, por sua vez, os oncologistas, como eu sou oncologista, nós recomendamos como o meio mais confortável para o paciente, porque ele evita essas múltiplas punções no braço, ele evita o risco do medicamento sofrer qualquer tipo de extravasamento. Porém, existe também a questão da punção do portocat, onde o enfermeiro responsável, a equipe de enfermagem, vai pedir que o paciente faça uma respiração especial, então vai puncionar aquele portocat. E antes dessa punção, anestésicos locais podem ser aplicados. Então, o paciente pode sentir um pouco de dor nessa punção, só que isso pode ser amenizado pelos anestésicos locais. Então, isso de que a quimioterapia dói é um mito. O que pode doer na aplicação da quimio é a via de infusão. A quimioterapia, por sua vez, ela pode causar dor alguns dias depois, do terceiro ao quinto dia, o paciente pode apresentar dores articuladas. Mas na hora da infusão, isso é um mito. Se você tiver curiosidade sobre esse tema, tem vários outros vídeos no meu canal, onde eu falo como se preparar para a quimioterapia, quais são os principais efeitos da quimioterapia. Passei aí pelo canal, que eu tenho certeza que você vai achar vários outros vídeos sobre quimioterapia que vão te ajudar a se preparar melhor. Deixe seu comentário aqui se você gostou do vídeo. Compartilhe esse vídeo com outros pacientes. Compartilhe esse vídeo nos grupos de pacientes que você participa. Não se esqueça de dar um like. O YouTube é movido a likes. Quanto mais likes vocês deixarem aqui, mais o YouTube vai veicular essa informação que pode ajudar outras pessoas. Gratidão por estarem aqui. Até o próximo vídeo.